Bom, agora eu vou atacar uma passagem de guarda aqui, emborcando o partido para uma finalização. Então vamos lá atrás das minhas mãos aqui, atrás do calcanhar dele, empurrei o quadril dele. Eu levantei o calcanhar dele do chão, eu já vou ganhar a emborcada aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou abrir aqui a gola dele, as duas golas. Fiz pegada, com o dedão para cima, com o ligar para cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou travar e fechar meu cotovelo. Eu vou afastar o meu quadril aqui, para poder abrir a base. Eu abro a base para jogar minha perna cruzada, agora eu vou jogar minha perna aqui cruzada. Joguei minha perna cruzada, a outra vai por cima, jogo em cima da cabeça dele, travei a cabeça dele. Agora eu vou levantar o meu tronco aqui, o adversário vai querer fazer o que? Sair abraçando a minha perna no single leg. Eu vou ceder um pouco a posição para dar espaço para ele. A hora que ele estiver saindo, eu vou voltar aqui na mão placa. A hora que ele estiver saindo, eu vou fazer o que ele estiver saindo. A hora que ele estiver saindo, eu vou fazer o que ele estiver saindo. A hora que ele estiver saindo, eu vou dar aqui renação. Obrigado.